Estou aqui com o prefeito José Augusto, que está falando sobre os problemas da cidade, sobre os projetos de futuro. José, você falou agora sobre a queda da arrecadação do município, e justamente você cortou na própria carne, justamente para fazer algum caixa, para fazer as ações que mantém trabalhando. Queria que você falasse um pouco sobre essas ações que estão sendo realizadas no município, justamente em decorrente desses cortes que você fez. Silas, a nossa situação não está pior, e nós não vamos ter um comprometimento do nosso planejamento das obras e do que a gente propôs através do plano de governo para a população peixença, justamente porque, graças a Deus, a gente fez bem o dever de casa nosso em 2017 e em 2018, na seca da busca de recursos. Então, nós começamos a executar agora aqui, nós vamos executar 5 milhões de pavimentação asfáltica no ano de 2019, nós temos mais 4 milhões e 700 mil para executar no início do ano de 2018. Para você ter ideia, já está dentro do planejamento, a gente vai levar asfalto para a Vila Quixaba, nós vamos levar asfalto para a Vila São Miguel, nós vamos levar asfalto para a Lagoa do Romão, e está dentro do nosso planejamento a gente entregar lá para maio ou junho do ano que vem, 92% de toda a sede do município totalmente asfaltada. Então, isso a gente vai ter condições de fazer, porque apesar de não termos a arrecadação para garantir, nós começamos a ter condições de executar as emendas que nós conseguimos com os nossos parlamentares federais no ano de 2017 e no ano de 2018. Temos ainda recursos para a construção de uma escola que vai ser iniciada agora no mês de maio, é uma escola de...